A chuteira de ouro é o prêmio dado pela UEFA para o maior artilheiro da temporada europeia. Eu garanto agora que você aí vai se surpreender com o jogador que lidera essa lista. Quem você acha que é o maior goleador da Europa hoje? Cristiano Ronaldo? Messi? Neymar? Se você também apostou nesses caras, desculpe. Mas você errou. O artilheiro da temporada na Europa hoje é ele, Lilio. Se você não sabia, é porque está acompanhando pouco o Campeonato da Estônia, país localizado no norte da Europa e que tem pouco mais de um milhão de habitantes. De férias em São Carlos, no interior de São Paulo, o Lilio curte o bom momento. E os amigos comemoram a boa fase dele. Até guardei o jornal para isso já. O pessoal ficou bem animado. Foi algo que foi reconhecido aqui no Brasil também, o que não acontece o tempo todo. No Brasil, o Lilio teve apenas uma passagem muito rápida pelo CRB de Alagoas. Mas na Estônia, ele arrebenta. Marcou 31 gols em 30 jogos pelo Nume Kalhu. Foi campeão e artilheiro do campeonato. Esse número expressivo o coloca na liderança do prêmio Chuteira de Ouro, entregue para o maior goleador de um campeonato europeu na temporada. Claro que ele é o número um também para a mamãe. O campeonato foi para ele, foi um estouro lá e para a gente é um orgulho muito grande, né? Mas vamos ser honestos, vai. Ganhar a Chuteira de Ouro, vai ser complicado. O prêmio leva em conta a dificuldade do campeonato. Portanto, ligas importantes como o da Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França têm peso dois. Ou seja, cada gol vale dois pontos. Campeonatos intermediários como o português, turco e russo têm peso um e meio. E nas ligas menores, como a da Estônia, cada gol vale só um ponto mesmo. O que dificulta para o Lilio é que a temporada na Estônia já acabou. Já os concorrentes que atuam nas principais ligas da Europa ainda têm cinco meses de campeonato para alcançá-lo. Tem muita gente colada no Lilio. Tem até um brasileiro, o Paulinho, que joga no campeonato Sueco. Mas quem preocupa mesmo é o oitavo colocado, porque ainda está em atividade, Mbappé. Craque do Paris Saint-Germain. Ele já marcou 12 gols no campeonato francês. Ou seja, se fizer só mais quatro gols, ultrapassa o Lilio. É algo difícil de se manter lá em cima. Mas para mim, estar nesse momento, na virada do ano, no topo, já é algo bem bacana para mim. Isso sem falar naqueles lá que também podem chegar. Neymar, Messi, CR7 e por aí vai. Mas, por enquanto, Lilio é mais. Depois que começou a ser mais reconhecido essa lista, né? Acabei brincando com os companheiros de time, falando que tinha mais gol que o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Por isso, o Lilio já está projetando novos desafios. Depois da última temporada, como eu falei, eu espero poder dar esse salto para uma liga mais competitiva, de mais expressão. E continuar fazendo o mesmo número de gols, se Deus quiser, porque isso aí só alavanca a carreira do jogador. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar e companhia que abram um olho. O Lilio não está aqui para brincadeira, não. São jogadores de altíssima qualidade, são jogadores que eu me inspiro propriamente. Mas, por enquanto, quem está na frente sou eu. A gente tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. Se não, Lilio leva. Se não, leva. Deixa comigo. Deixa comigo. Olha. Legenda por Sônia Ruberti